E se eu falasse o que sinto Será que ia te assustar? Ah, 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 ah Resolva logo o que quer comigo Cansei de jogar Me conta os seus segredos Conhece meus defeitos Só que tem um recém Não é o primeiro relacionamento Alô, calma Eu não quero te assustar Esse som sai da minha alma Quero contar meus segredos Como eu te sinto, é assim Se você perto de mim Te mandei meu endereço, então peço Pra me sentir vivo assim Você é tipo um feliz e Fiz uma bagunça aqui Me usou como adereço Pago o preço do que ainda tem por rir Do que ainda tem por rir Do que ainda tem por rir Oh, 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 oh Resolva logo o que quer comigo Cansei de jogar Sentindo tão sozinho Essa lidão virando amiga Estimando mensagem há dias Perguntei quando viria Nunca pensei que ia ser assim E glória por amor um dia Só não quero ficar sozinho Já na sua porta quem diria Baby, vai correr Se eu falar de sentimento Baby, já falei Não tem mais graus Sem sentimento E se eu falasse o que sinto Será que ia te assustar Resolva logo o que quer comigo Cansei de jogar Cansei, cansei Cansei, cansei Cansei, cansei Cansei, cansei, cansei Cansei, cansei, cansei Cansei, cansei, cansei Cansei, cansei Cansei, cansei